Acho que finalmente consegui adaptar... Adaptar não! Temos agora equipamento suficiente pra gravar vídeo de noite Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da iluminação Hoje eu vim fazer um vídeo, gente, contando pra vocês Como é que eu conquistei minha independência financeira aos 17 anos Através da internet, né? Pra quem não me acompanha aqui no canal, eu tenho 30 hoje em dia Então 13 anos atrás, quando não se falava muito sobre viver de internet, né? Porque hoje já tem muitos cursos, muita gente falando Como conquistar sua independência através da internet E já tem muito tempo que eu não falo sobre empreendedorismo aqui no canal Porque eu comecei em uma outra época onde as coisas eram diferentes, né? Eu tive uma loja por 9 anos, isso que eu vou contar minha história um pouquinho aqui pra vocês Mas hoje em dia eu ainda trabalho com internet de outras formas Eu vim dar dicas aqui também pra vocês que tem canal no YouTube Pra você que não tem canal no YouTube Pra você que quer fazer uma renda extra ou fazer da internet a sua renda principal Eu vou dar algumas dicas, gente Provavelmente vão surgir algumas dúvidas que vocês podem deixar aqui nos comentários Eu sei que tem vários canais hoje em dia que falam sobre isso, né? Mas mesmo que eu ainda não seja mais profissional ou pessoa mais entendedora do assunto, né? Vocês sempre me pedem pra eu compartilhar minha experiência do meu jeitinho Eu espero ajudar vocês ou então me inspirar vocês de alguma forma Então vamos lá Eu já tenho, gente, alguns vídeos contando a minha história aqui no canal São vídeos bem longos Eu não vou conseguir resumir nesse vídeo se eu for falar sobre tudo que eu quero falar pra vocês, né? Contar a minha história de novo, né? 13 anos atrás, 10 anos atrás, isso não era comum, gente Loja online era uma coisa relativamente nova, né? E eu comecei não na intenção de criar uma loja virtual Mas sim de vender coisas na internet Porque eu já, naquela época, eu já via que eu conseguia alcançar o maior número de pessoas, né? Do que simplesmente vender Vender pra tia, vender pra prima Porque convenhamos, né, gente? São poucos aquelas pessoas da família, aqueles amigos que vão lá e apoiam você no seu negócio, né? E eu postando na internet, eu vi o quanto eu conseguia encontrar pessoas que estavam interessadas nos produtos que eu tava vendendo Então, na época, eu comecei fazendo bijuteria Que eu mesma fazia, assim, desde criança eu adorava fazer coisa de missão, de artesanato Tanto que meus vídeos que viralizaram muito aqui no canal são os vídeos de DIY E é uma coisa que eu gosto desde sempre Tudo que envolvia arte, criar coisas, eu gostava muito Eu comecei a fazer pingentes E era bem naquela época, é, um scene kit from UK E aí eu fazia um monte de coisa, assim, de diamante Tudo que, assim, a gente via nas fotos das gringas e a gente queria ter igual Mas era difícil encontrar, né? Aí comecei a vender coisas como eu morava no Rio de Janeiro A gente tem lá o Saara, né? Onde vende coisas em grande quantidade São bem baratinhas pra meninas e meninos de cidades pequenas Tipo bandana, acessório, aquelas gargantilhas, né? Camisa, eu comecei a estampar camisa Comecei a fazer camisas personalizadas com o desenho que a pessoa quisesse Aí depois foi crescendo, foi desenvolvendo Eu fui começando a ganhar dinheiro pra poder investir Comecei, tô resumindo muito, gente Comecei a fazer calças coloridas Que eu mesma com a minha tia, que na época ela tinha uma confecção A gente desenvolveu a modelagem Porque era naquela febre de calça skinny, né? Que os meninos usamos da época Eles compravam a calça na sessão feminina Porque não existia calça skinny pra homem nas lojas A gente fez uma modelagem de calça skinny pra homem e pra mulher Começamos a vender no mercado livre E vendeu tanto, tanto assim, gente E assim começou, gente Mais produtos, mais variedade Conseguindo fazer preços melhores cada vez que a loja ia crescendo E, gente, sempre tudo no orgânico Eu nunca paguei pra anúncio do Google pra aparecer Anúncio do mercado livre pra ter destaque Mas, assim, bem pouco porque realmente não precisava Então, durante muitos anos no mercado livre Eu era o vendedor que mais vendia um produto de certo tipo Porque eu vendia várias coisas de beleza, de cabelo, roupa, maquiagem Aqueles produtos da China na época que eram febre Então, assim, eu comecei a importar produtos Porque o eBay, todos esses sites que hoje em dia são super populares Nada disso era popular Então, talvez, eu tenha começado na hora certa Fazendo uma coisa que pouca pessoa tava fazendo Que hoje é muito comum E eu nunca trabalhei com dropshipping, gente Eu sempre tinha os produtos da Pronto Integra aqui no Brasil Lembra daquela marca da China? Tony Moly Que tinha aquele ovinho Tudo que as blogueiras estavam fazendo Tavam fazendo resenha Eu tinha na minha lojinha a Pronto Entrega Então, isso fez com que muita gente comprava de mim Porque não tinha muitos outros vendedores Que ofereciam esses produtos a Pronto Entrega, assim E eu tive essa minha loja, gente, por 9 anos Com essa minha loja eu conquistei muitas coisas Que foi o meu primeiro carro Paguei minha faculdade Eu fiz o cirurgia de silicone Faculdade que eu não terminei Por causa da loja, inclusive Porque eu cheguei num momento onde Consumia muito tempo, gente Ter uma loja Porque muita gente pensa que trabalhar com a internet Ah, você faz seus próprios horários Exatamente Você faz seus próprios horários E muitas vezes eu trabalhava Da hora que eu acordava Até a hora que eu ia dormir Não tinha final de semana Não tinha feriado Eu tava sempre fazendo alguma coisa Respondendo perguntas E quando tinha feriado Eu ficava Ai, meu Deus Mas eu tenho tanto pedido pra enviar Quando era feriado, assim, prolongado Então, assim, realmente era uma coisa Que me consumia tanto tempo, né Mas que eu levei ali por 9 anos Até quando eu decidi fazer o meu intercâmbio Que foi o meio, assim, aproveitar, sabe Trabalhei tanto, assim Eu nunca tinha feito uma viagem internacional Eu cheguei uma época que eu tava sentindo Que eu tava trabalhando pra colecionar dinheiro Foi, né, em 2018 Quando eu fiz o meu intercâmbio pra Londres Que eu definitivamente encerrei todas as vendas, né Eu tive site por uma época, né Tive sites diferentes Tive perfil no Mercado Livre E vendi em várias plataformas, assim Onde eu podia vender coisa, eu vendia Até mesmo não enjoei Toda plataforma de venda Eu tentava enfiar alguma coisa ali pra vender Quando também o YouTube começou a me dar mais dinheiro do que a loja, né Eu comecei a vender menos variedade de produto Eu sempre deixava ali Porque era uma coisa que eu gostava realmente, de verdade Tanto que hoje, às vezes, eu fico pensando O que eu faria de novo, assim Se eu não trabalhasse com o YouTube E eu teria uma loja de novo Apesar de ser muito trabalhoso Eu realmente gostava Só que hoje em dia, muita coisa mudou Provavelmente todas as estratégias que eu usei na época, né Hoje em dia são muito diferentes Tanto que eu tô sempre fazendo curso sobre empreendedorismo Cursos online, cursos gratuitos Pra poder me atualizar Porque é um assunto que eu gosto E realmente, gente Hoje as coisas são muito diferentes E tem muita concorrência Mas enfim O que eu faço hoje em dia pra ganhar dinheiro com a internet? Primeiro, canal do YouTube, né Quando a gente fala que a gente trabalha com a internet Que a gente tem um canal no YouTube Um perfil no TikTok Por que você trabalha com o Instagram? Você pode até falar Eu trabalho com o YouTube Eu trabalho com o Instagram Mas muita gente Mesmo que muita gente hoje em dia viva muito bem disso Tem várias influenciadoras que ganham, assim Valores astronômicos por mês Que vocês que estão assistindo Não têm nem ideia, gente Eu ainda não sou uma dessas Mas um dia, será que você? Não sei Então essa hoje em dia é uma das minhas fontes principais de renda Com a monetização Quando você tá assistindo meu vídeo Aparece uma propaganda Se você assistir essa propaganda até o final A gente ganha centavos que vão acumulando ali Aí você vai falar Ai, Fernanda Mas você tem um milhão Quase um milhão e meio de inscritos Eu preciso ter isso também Pra ganhar com o bem Assim, com o YouTube Pra viver disso E gente, não tem nada a ver com o número de seguidores Tem canais muito menores que o meu Que ganham muito mais dinheiro que eu Então não se prendam a isso De vou precisar ter muito seguidor Pra poder ganhar um bom dinheiro com o YouTube Porque não é verdade Inclusive eu fiz um vídeo no ano passado Mostrando abertamente valores Quanto que eu ganhei naqueles meses Vamos mostrar aqui desse mês O meu último pagamento Que eu recebi com o YouTube Inclusive foi alguns dias atrás Uma semana atrás Todo mês, gente, varia muito Não tem como dizer quanto você ganha todo mês Todo mês é muito diferente Posso deixar o print aí na tela também, gente Mas eu acho Vou mostrar aqui no coisa também Vou deixar aí na tela pra vocês Mas o valor do recebimento foi 1.981 dólares Que deu em reais 10.462 reais Isso juntando meus dois canais Porque eu tenho esse canal E eu tenho um outro canal Que é um canal de comida Mês passado esse canal pagou mais Do que o outro canal Mas é porque eu postei mais vídeos aqui Realmente Mas normalmente eu ganho mais Com o meu outro canal Que tem 300 mil inscritos Do que com esse canal de 1.400.000 Porque depende muito das visualizações Também Então eu acho que juntando os dois Eu ainda tive 600 mil visualizações Não foi muita visualização, gente Se eu for pensar Que eu tinha antigamente Uma média de 3 milhões De visualizações por mês Mas eu não ganhava esse valor não O YouTube pagava muito menos Então se você quer começar Um canal no YouTube Agora é a hora Porque eu já tenho meu canal no YouTube Há 10 anos E eu posso dizer com certeza Essa é a época que o YouTube Mais tá pagando A cada mil visualizações E também o YouTube Divulga muito canais novos Que tão assim Realmente Se empenhando Se você se empenhar com o seu canal O YouTube vai ver o seu esforço E uma hora Seus vídeos vão começar A ser recomendados Assim pra um monte de gente Minhas fontes de renda Com a internet Eu tenho dois canais no YouTube É com publicidade também Se alguma empresa Ela quer anunciar aqui no canal A gente ganha Porque eu tenho aqui O meu espaço Onde eu já tenho Minha credibilidade Há vários anos Então se a empresa Quer usar a minha imagem Pra falar do produto dela Ou do serviço dela Então eles pagam um valor Que é combinado antes E aí depende muito Se é um vídeo todo Sobre produtos Se tem que fazer uma resenha Se é só uma menção De 15 segundos De 30 segundos De 1 minuto Se vou postar alguma coisa No TikTok também Atualmente eu não uso Instagram Por questões minhas Também já tem vídeo Falando sobre isso Mas Instagram é uma rede social Que eu parei de usar Eu sei que eu ganho muito menos Por não usar o Instagram Ah nem tudo nessa vida É dinheiro né gente Enfim Esse também é um assunto Que se eu for começar a falar Vai ficar longo Mas tudo que eu for falando E tiver vídeo relacionado Eu deixo aqui na descrição Pra vocês Se uma blogueira faz bastante publicidade Você vê uma blogueira fazendo bastante publicidade Eu tenho certeza que ela ganha muito bem Porque esse valor de 10 mil Que eu ganhei Do conteúdo que eu produzi No mês inteiro De vídeos Assim Muito conteúdo Foi só de visualização Normalmente uma publicidade Paga esse valor Ou quase esse valor Então eu já fiz publicidade De 10 mil reais Isso depende muito Dos contatos que você tem Se você tá em agência Se você consegue sempre fechar Coisa assim né Estando no Brasil Ou morando em São Paulo Dizem né Que quando você mora em São Paulo Você tem mais oportunidades Então isso também varia bastante Dá bastante diferença No final da renda né gente Outra forma que eu ganho dinheiro É por comissão E se você tem um canal No YouTube É muito importante que vocês aprendam A tentar monetizar De alguma forma Todos os vídeos que você faz Isso é uma coisa que eu tenho feito Mais recentemente Porque por exemplo Eu fiz muito vídeo da Shopee E muitos vídeos viralizaram Muitos vídeos no TikTok De coisa da Shopee viralizaram Tiveram mais de um milhão De visualizações Eu tive muitos vídeos mesmo No TikTok Com muita visualização Falando da Shopee E eu não ganhei um centavo Fazendo esses vídeos Então eu fiz mesmo assim Pra ter ali o meu rosto aparecendo Porque eu sei Que todo mundo tava assim Bombando né Todo mundo falando de Shopee E aí eu até tinha Tentado aplicar Pro programa de afiliados Da Shopee Mas eu acho que eu preenchi Alguma coisa errada E aí eu recebi Um convite deles Um tempo atrás Pra poder me afiliar E gente Fiquei pensando Quanto que eu não perdi De dinheiro Qualquer coisa Você fala Gente comprei esse estojo Aqui na Shopee Olha que lindo Foi 10 reais Aí a pessoa vai lá E você fala Vou deixar o link dele aqui Se você gostou Na descrição Com certeza vai ter alguém Se vai se interessar Não necessariamente um estojo Mas qualquer coisa que você falar Se a pessoa entrou na Shopee E comprou de repente um estojo Um lençol Mesmo que seja de outro anúncio Você vai ganhar comissão De tudo aquilo que a pessoa comprar Então a Shopee É uma das formas De vocês ganharem dinheiro Que você pode Colocar isso dentro Do seu canal Ah Fernanda Não tenho canal Não sou blogueira Não quero ter canal Mas eu queria ser Afiliada da Shopee Vocês já viram Esses perfis Que eles postam Assim promoções E aí fica lá O dia inteiro Ai gente Olha isso aqui Tá na promoção Provavelmente é uma pessoa Que tem bastante trabalho Que ela fica ali O dia inteiro Procurando as promoções Da Shopee Não só da Shopee Também Você pode ser afiliada Da Magazine Luiza Que é relativamente fácil Tem vários sites Gente Eu vou deixar aqui Na descrição Vou falar Durante o vídeo Outras opções Que vocês tem Mas eu tô falando Da Shopee Porque eu comecei agora E eu percebo Como tem venda Venda Isso é uma coisa Que se você falar Em 10 vídeos Daqui a 2 anos Você já tem 100 vídeos Que você deixou links E as pessoas Continuam assistindo Aqueles vídeos Continuam comprando Através do seu link Isso vai virar Uma bola de neve E eu sei disso Porque a Glambox É uma empresa Que eu tenho Vocês também Se vocês tem blog Se vocês tem canal Vocês tem perfil no TikTok Vocês podem conseguir Uma parceria com a Glambox Eu tenho parceria Com eles há muitos anos Eu era consumidora Da Glambox Desde que eu comecei O meu blog Quando eu não tinha Nem canal ainda Eu tinha Blushbox Glossybox Todas essas boxes Consegui essa parceria E como eu já falo deles Há muito tempo Aqui no canal Mesmo que agora Eu tô morando na Alemanha Já há quanto tempo? Desde junho Falo de vez em quando Faço um post Quando tem uma promoção legal Mas eu continuo Ganhando comissão Todos os meses Teve mês que eu ganhei Quase 3 mil reais Comissão com a Glambox É uma coisa também E quando assim Você pega um produto bom Pra vender Porque eu sei que a Glambox É um serviço bom Ao meu ver É uma coisa que eu acredito Por isso que eu divulgo A minha botinha da Shopee 35 reais Eu sei que se eu mostrar Que muita gente Vai querer comprar E aí é justo Que você ganhe no mínimo Uma comissão por aquilo Então também tem isso A diferença entre publicidade E a diferença entre a parceria Você tem que ver O que vai valer a pena Pro seu canal Não fica se vendendo Por também qualquer coisa Cada um faz o que quer Gente No próprio canal Mas assim Tem gente que se Vende um post No Instagram Por um prato de comida Ah O restaurante te manda Um delivery Alguma coisa Aí você faz stories Posta foto no feed Você tem que ver O que compensa Então assim O que eu trabalho Por comissionamento São poucas empresas Outra empresa De comissionamento Que vale muito a pena É a Bripe Que vende Produtos físicos Normalmente Tem também Produtos digitais Mas tem muitos Produtos físicos O diferencial da Bripe Pra outras empresas Além de ter os produtos físicos É que as comissões São muito boas O que eu tava falando Gente Sobre isso Assim Ah Eu não tenho Fernanda Um canal no Youtube Eu também não gosto de aparecer Eu tenho vergonha Como é que eu posso começar Esses perfis Que divulgam promoções Ou então Por exemplo Se você for pegar Um produto da Bripe Pra vender Vamos supor Um produto pra Vitamina pro cabelo Você pode criar Um perfil Dedicado A fotos de antes e depois Ou até mesmo Você compartilhar A sua experiência Antes e depois De pessoas que usaram E aí você cria um perfil No Instagram Promoções da Shopee Ou então Resultados de antes e depois Do produto Tal, tal, tal Tráfego pago É uma coisa que o pessoal Usa Hoje em dia Muito Eu acho que o robozinho O algoritmo Do TikTok É surreal O algoritmo deles É surreal De tudo Não só de mostrar Coisa que você tá Pensando em comprar Que às vezes Tu só digita pra alguém Eu não sei Às vezes Tem coisa que eu tô Só pensando Só pensei Que eu ia comprar Alguma coisa O algoritmo do TikTok Ele mostra Então você pode Pelo computador Eu acho que pelo celular Não dá pra ver Você digitar TikTok É se você consegue Fazer anúncios Pra vender Produtos do TikTok Você não precisa aparecer Você pode pegar Um conteúdo do produto Que você quer vender Pode ser da Shopee Pode ser da Brabe Pode ser um produto próprio Da sua loja Você paga pro TikTok E enviar pras pessoas Que querem comprar Aquele produto Gente Eu acho surreal Eu nunca usei Mas eu tenho certeza Que funciona Inclusive a gente Podia fazer um teste Uma semana Tentando vender Também tem dropshipping Tem tanta coisa Eu não sei nem como Colocar tudo nesse vídeo Mas dropshipping Também é uma coisa Que o pessoal Tem feito muito Hoje em dia Na Amazon Principalmente Aqui na Europa Inclusive Tem muita gente Fazendo muito dinheiro Com dropshipping Na Amazon Tem muitas opções Gente O negócio é você Decidir Uma coisa que você Quer fazer E se dedicar Aquilo E ter a consciência De que não é fácil Não pense Que essas coisas Se você perde Duas horas Com o seu celular Em casa Você pode fazer Muito dinheiro Com a internet Porque não é isso Você não vai fazer Muito dinheiro Trabalhando duas horas Só Dá muito trabalho Principalmente nesse início Que você tem que configurar Tudo E ver tudo Mas eu acho Que é uma coisa Que vale a pena Você investir tempo Agora Porque eu vejo Gente Às vezes post Um vídeo que eu fiz Cinco anos atrás Ainda me rende Dinheiro De coisa de comissão Que a longo prazo Pode ser aquela Bolinha de neve Que vai ali Crescendo Então eu notei Aqui alguns tipos De comissão Que eu ganho Que é da Glambox Da Vibe Da Lomadi Que a Lomadi Agora é Social Soul A Lomadi tem várias lojas É uma plataforma De afiliados Que tem tipo Casa Bahia A Lomadi Já foi melhor Hoje em dia Mais ou menos Mas tem várias lojas Que estão cadastradas lá E aí você Cria o seu link Toda vez que alguém Faz um cadastro Por exemplo Do Genera Eu fiz o meu exame De DNA Não fui paga Para fazer o vídeo Da Genera Porém Depois de algum tempo Que eu postei aquele vídeo Eu vi que eles tinham Cadastro na Lomadi E aí eu fui lá E lomadizei o meu link E depois que eu Mudei o link Da descrição Todo mundo que fez Um teste de DNA Eu ganhei uma comissão E foi bastante gente Que fez pelo meu vídeo Gente Eu até me surpreendi É a Hotmart também Que mais o pessoal Já conhece Tem várias plataformas Que te pagam Pelo cadastro Por exemplo A Wise Se você fizer A Wise É o aplicativo Gente Que eu uso Para transferir dinheiro Do Brasil Aqui para a Europa Funciona tipo Como uma conta E é muito rápido Porque eu transfero dinheiro Se eu quiser Ai, meus euros acabaram Eu boto para transferir Daqui uma horinha Já caiu na minha conta E eu uso no cartão Como se fosse um cartão De débito mesmo É uma conta digital, né E toda vez que alguém Faz um cadastro É disparadamente O que tem o melhor custo O que é mais rápido Menos burocracia E que ainda tem um cartãozinho Para tu usar em qualquer lugar Do mundo Não só em euro Qualquer lugar do mundo Ele converte para um monte de moeda Vou deixar aqui na descrição E aí eu ganho Acho que são São 20 euros Para cada pessoa Que usa o meu código, né Remesso online também Que é a plataforma Que eu uso Para receber meu dinheiro Do YouTube Então esse print Que eu mostrei É do Remesso online, né Que também é seguro É rápido Usa a cotação boa Muito melhor Do que qualquer banco Que eu... Vou dizer roubar Caraca, eu estou querendo Ser processada Mas assim Eu perdi muito dinheiro Durante muitos anos Por receber o meu dinheiro Do YouTube pelo banco Aspatro Que também é O meu visto aqui na Alemanha, né Que é o Working Holidays Eu precisei abrir uma conta Bloqueada aqui na Alemanha E eu fiz pela... Essa empresa que é a Aspatro Eu recebi na minha conta 50 euros Não sabia nem de que que era Aí eu fui lembrar Que era da Aspatro Que era desse banco Toda vez que alguém Abrir uma conta lá Eu vou receber o dinheiro Então tudo que você indicar Se mesmo assim Eu não indiquei isso Porque... Pra ganhar, né Mas eu realmente uso a Wise Eu realmente uso a Remesso online Eu realmente usei a Aspatro E você vê se as suas empresas Têm alguma coisa de incentivo Assim, mesmo que você não consiga Publicidade exatamente Eu confio no meu potencial, gente Eu sei que quando eu indico Alguma coisa aqui As pessoas realmente Elas vão confiar no que eu estou falando Então mesmo que a empresa Não vá me pagar um valor Eu sei que a longo prazo Mesmo que a gente não tenha Uma parceria direta Eu posso conseguir um valor similar, né O Airbnb também O Airbnb é um pouco mais complicado Que tem um monte de regra pra receber, né Bom demais pra ser verdade Mas também tem uma coisa assim De indicação Parcerias, né, gente Se você tem um perfil Aí às vezes o pessoal fica assim Ah, não vou fazer nada por troca, né Não vou fazer permuta de nada Só se me pagar Mas, por exemplo A minha parceria com a Shein A Shein me manda uma média De 25 a 30 peças de roupa por mês É muita roupa, gente É muito dinheiro E essas roupas eu também, assim Depois que eu não vou usar mais Ou que não couber em mim Eu posso vender Porque eu faço conteúdo A gente tem um acordo, né Você tem que fazer tantos vídeos No TikTok Você tem que fazer no YouTube E depois disso a roupa é minha Eu faço o que eu quiser Então no Brasil eu vendia muito Não enjoei Inclusive vou deixar aqui o print de ponto Eu fiz no Enjoei Vendendo coisas usadas E diversas coisas, né A gente não usa uma coisa do The Shein, não Aqui na Alemanha eu descobri um aplicativo Inclusive fiz minha primeira venda hoje, gente E recebi o dinheiro Me senti tão, assim, feliz Porque eu amava vender minhas coisas Não enjoei no Brasil E aqui se chama Vintage Eu fiz duas vendas, na verdade Vou deixar aqui do lado também Aí hoje eu recebi uma de 18 euros Que foi um casaquinho que eu vendi E tem uma que tá pendente Que a pessoa já recebeu Mas ela tem que fazer uma avaliação Pra receber 19 euros Enfim Além disso, hoje em dia Eu ganho dinheiro com o meu Airbnb, né Também tudo vou deixando foto aqui do lado E o Airbnb tem uma coisa legal Que você pode receber na moeda Que você quiser Então, como eu vim com uma reserva de emergência Aqui pra Alemanha Eu tava recebendo os valores em reais Porque no Brasil Meu dinheiro fica investido Ele fica rendendo Na minha conta europeia O meu dinheiro não rende Então eu preferia receber o dinheiro em real Até o meu dinheiro ir acabando O meu dinheiro acabou Então agora eu botei o dinheiro do Airbnb Pra eu receber diretamente em euro E é ótimo Porque eu não pago nenhuma taxa O valor que tá lá na cotação do Google É o valor que o Airbnb converte do real E bota na minha conta Ah, você caiu nesse vídeo por acaso, né Eu comprei um apartamento no Rio de Janeiro E eu decorei ele Renovei ele Tudo pra fazer Airbnb Sem ter a mínima ideia Se ia dar certo ou não E deu muito certo, gente Hoje em dia eu tenho faturado Uma média de 3 mil a 3.700 reais por mês Com o Airbnb, né Então, por enquanto Tô tendo aqui uma experiência de intercâmbio Tô vivendo aqui Mas quando eu voltar pro Brasil Ou se eu for pra algum lugar Onde o aluguel seja mais barato Isso vai ser também uma renda, né E a renda O que a gente ganha também é pra isso, né Pra pagar nossas contas Nossos custos com moradia Com contas de casa e tudo mais, né Outra renda que eu tenho também É o aluguel do apartamento que eu tenho Além desse que eu comprei pro Airbnb Lá com o dinheiro da minha loja Quando eu tinha 20, 21 anos Eu dei entrada no apartamento Financiado e tudo mais Morei sozinha nesse apartamento Por alguns anos, né Ainda é meu, mas ele tá alugado Então eu recebo o aluguel desse apartamento Eu tenho o dinheiro investido também Fiz todo o cálculo de quanto seria Quanto esse dinheiro me renderia Se eu colocasse fundo imobiliário Todo tipo de investimento E tudo era assim Deixar 5 anos Deixar não sei quanto Não pode tirar a qualquer momento Então meu dinheiro está no PicPay E ele rende de acordo com o CDI Mudou um pouco o rendimento do PicPay Porque aumentou bastante Mas eu sei que eu tenho uma renda De mais ou menos R$1.100 Só com o meu dinheiro lá O dinheiro tá lá De vez em quando eu tiro Eu pago uma coisinha Depois eu boto de volta Mas assim É uma reserva de emergência É um dinheiro que eu tenho Que eu não mexo nele, né E ele todo mês Ele rende uma média de R$1.100 E isso também seria uma renda Eu poderia todo mês Tirar esses R$1.100 Se eu quiser Pra pagar as contas Alguma coisa assim Rendas passivas, né Renda passiva É aquela renda Que você não necessariamente trabalha Do Airbnb, por exemplo Eu tenho o trabalho Só de responder Assim as pessoas Ou se tiver algum pepino Pra resolver Mas assim É minha mãe Que administra tudo pra mim De lá Daqui da Alemanha Eu só respondo Falo, ó mãe Vai ter gente pra entrar Tal dia, tal dia Ela vai lá Deixa a chave e tudo Gente, bateria acabou E eu espero que o vídeo Tenha gravado Porque às vezes O destino não fica querendo Que eu grave vídeo Porque eu comecei a gravar Com a minha outra câmera Aí eu vi que a bateria Tinha acabado Aí essa aqui É minha câmera antiga, né Comecei a gravar com ela Acabou a bateria Essa aqui é a outra câmera E aí acabou a bateria de novo Aí não sei Essa câmera às vezes Quando acaba a bateria no meio Da gravação Ela deleta o vídeo Enfim Airbnb é mais ou menos Uma renda passiva Tem um trabalho mínimo, né O dinheiro do aluguel Do meu apartamento também O dinheiro que rende O meu dinheiro que tá parado lá Também é uma renda passiva É Todas as comissões Que vão gerando Assim Que não tem trabalho Necessariamente Naquele mês De vídeos que eu postei Há muito tempo atrás Também São rendas que vão entrando ali É aquela bolinha de neve, né Vira e mexe Chega comentário Aqui no meu canal, né Duvidando, né De como é que elas se mantêm, né O que é que ela faz Qual é o segredinho Então, o segredinho é de que Desde que eu tinha 17 anos Eu trabalhei pra caramba, gente Pra ter meu pezinho de meia Como eu falei Não vou dizer que tenha sido sorte Eu acho que eu fui muito merecedora De tudo que eu conquistei Mas eu tive que começar De algum ponto Então, assim Se às vezes você tá meio desanimado Você começou a trabalhar Com alguma coisa de comissionamento E você Ai, nossa Só rendeu, sei lá 100, 200 reais Sabendo que, assim Quanto mais tempo Você tá fazendo aquilo Tudo é constância, né Mais vai aumentando O valor Eu não comecei ganhando O valor que eu ganho Hoje em dia Ninguém, né Todo mundo começa ali de baixo Mas um dos maiores erros É as pessoas Olharem, né Pra onde a pessoa chegou Tentar se comparar Ou então Achar que é fácil demais Por ser assim Ai, trabalhar com a internet Que não parece Que a gente trabalha, né Mas é muito trabalho Por trás, envolvido Se a pessoa alcançou aquilo tudo É porque ela é merecedora E com certeza Ela trabalhou muito Então, é isso, gente Se vocês quiserem Que eu fale sobre Alguma dessas plataformas Como é que vocês fazem Pra, sei lá Pra ser afiliado da Shopee Ou pra vender na Lomadi Na Abrap Deixa aqui nos comentários Pra mim Tudo que tiver link Tudo que tiver algum vídeo Que eu mencionei Eu vou tentar deixar tudo Aqui na caixa de descrição Então entra aí Que vai ter muito link Pra vocês Se vocês quiserem fazer a conta Na Wise Que é pra você Vou mostrar até Meu cartãozinho pra vocês, gente Se vocês forem fazer viagem Pra transferir dinheiro Tanto online Ou se vocês precisarem Sacar em espécie Porque tem o cartãozinho De débito que funciona Em caixa eletrônico Tanto do Brasil Porque no Brasil Tem caixa eletrônico Em aeroporto normalmente Que vocês conseguem sacar euro Vocês conseguem sacar dólar Não é só euro Qualquer moeda E também pra usar aqui Ai gente Inclusive Tô vendo que ele Vai vencer no ano que vem Março do ano que vem Eu tenho esse cartão Desde 2020 Gente Eu acho Ele é assim Que funciona com Com toque Você só toque E ele paga Ele é da bandeira Master Enfim Remessa online Se você tem um canal no YouTube E você quer receber o seu dinheiro Muito fácil Que usa uma cotação boa Que não é que nem o banco Que bota a cotação lá embaixo Cobra taxa absurda É menos de 1% Que você paga No valor Quando eu recebi Pelo Itaú Eu recebi Pelo Itaú Era 120 reais De taxa Independente do valor 130 Alguma coisa assim E o Se o dólar Tava tipo 5 reais Lá no Itaú Tava 4,50 E gente Eu recebi Por tantos anos Mas foi tantos anos Mesmo Só tem uns 2 anos Que eu comecei a receber Pelo Remessa online Mais ou menos Foi assim Mudou minha vida O meu código Também dá desconto Pra vocês Vai estar aqui na descrição Tudo isso que eu estou falando Aqui gente Vocês também tem direito De ganhar a mesma coisa Que eu Não tem nada especial Porque eu sou blogueira Não Que isso aqui É pra qualquer usuário Dessas plataformas Vocês também podem Fazer dinheiro com isso Então você tem um blog Vai lá Faz um post Sobre a Espatro Faz um post Sobre a Wise Todo mundo Que leu o seu post E fizer um cadastro Você vai ganhar É muito bom né Então é isso gente Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo